Aquela cidade, antes muito próspera, estava agora vivendo uma grande estiagem. Era a pior seca dos últimos anos, o gado estava morrendo nos campos, carcaças inteiras de animais eram devoradas pelos urubus, a plantação havia morrido, o chão trincava, a seca era devastadora, as pessoas já estavam passando fome. Foi quando o pastor da igreja resolveu fazer uma convocação geral para que toda a população fizesse ali na igreja e em volta da igreja um grande clamor a Deus para que chovesse. E todos acharam excelente aquela ideia, porque afinal de contas tudo é possível ao que crê. Afinal de contas é Deus que manda a chuva do céu, Deus é o dono do céu e da terra, vamos clamar a Deus. E correu aquela notícia, vamos clamar a Deus na próxima terça-feira à tarde para que chova, para que Deus faça chover, para que chova abundantemente. E toda a cidade compareceu na terça-feira combinada, estavam ali todos os moradores, não cabiam dentro da igreja, muitos ficaram do lado de fora. E o pastor disse, nós iremos orar até que chova, e não iremos sair daqui até que chova. Quem veio aqui com esse propósito? Todo mundo, amém, amém, levantando as mãos. Aí começou o clamor. Todos começaram a invocar o Deus Todo-Poderoso. O Deus que faz chover. E oravam, e oravam, e oravam. Foi quando de repente... O grande trofão. E começou a chover. Aquela chuva que começou um pouco tímida, que tornou de repente uma chuva daquelas de inundar mesmo. De formar grandes correntezas. O povo começou a louvar a Deus, a agradecer. E daí o povo começou a reclamar que estava se molhando. E todos começaram a correr e queriam entrar dentro da igreja. E outros saíram correndo para suas casas, se abrigando da chuva. Mas uma só menininha, com mais ou menos sete anos, abriu o seu guarda-chuva e foi embora tranquilamente. Das centenas de moradores daquele povoado foi a única pessoa que compareceu para a oração, acreditando de verdade. Era a única que tinha levado um guarda-chuva. Às vezes, a pessoa quer a bênção, mas pede sem fé. Acredita que Deus pode fazer, mas não acredita que pode receber. A garotinha dessa história acreditou que ia orar e ia chover. Por isso, prevenidamente, levou o guarda-chuva. Os demais, ninguém levou o guarda-chuva, não. Porque quem é que acreditava que realmente iria chover? E assim acontece comigo, com você e com muita gente. É como aquela mulher que leu no Evangelho, Jesus dizendo. Olha aqui. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Esta mulher leu isso no Evangelho e disse, Ah, eu tenho um montinho de cupim lá no meu quintal. Eu vou orar com fé para estes cupins desaparecerem dali. Para que aquele cupim, aquele monte de cupim, desapareça do meu quintal. Aí ela foi ali no quintal, ficou na frente do cupim, aquele morro que estava no seu quintal, levantou as mãos para o céu como se fosse Moisés diante do mar vermelho, e orou a Deus, dizendo, Meu Deus, eu ordeno que este monte de cupim se levante daqui e se lance ali no rio. E ela abriu o olho bem devagar, e nem um grão de terra havia se movido. Então ela disse, Eu já sabia que não ia acontecer nada. A nossa fé às vezes é assim desse jeito. Quem é que não acredita que Deus pode fazer tudo? Todo mundo sabe que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Mas quem é que acredita que pode receber? Se você falar e não duvidar no seu coração, você vai ser como a menininha que foi orar para chover, mas levou o guarda-chuva. A partir de hoje, tire toda a dúvida do teu coração. Porque Jesus disse que se você e qualquer pessoa disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então tome posse desta palavra, ore para chover, mas não esqueça, leve o teu guarda-chuva.